Olá minha gente, estou passando aqui para convidar vocês para o nosso curso de hipnose, meditação e neurociência. Um curso que você vai aprender a fazer meditações, vai entender o porquê a neurociência descobriu, porquê a meditação é tão importante em nossa vida, o que ela faz de tão bom. E vai aprender várias meditações, como meditar e porquê meditar, e como essas meditações podem ser ampliadas como uma hipnose. Gostou da ideia? Vem fazer o curso com a gente, você vai ampliar as suas ferramentas para trabalhar com meditação, com hipnose e também para melhorar a sua vida e a sua cabeça. Não há nada melhor para os nossos pacientes que sofrem de depressão, de ansiedade, de fobias, e se você sofre isso, vem fazer o curso, porque você terá muitos benefícios. Eu estou te esperando lá!